E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está encontrando o histórico de pesquisas lá de dentro do Facebook. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o Facebook aqui no meu dispositivo, logo após isso vou vir até essas três barrinhas, vai aparecer tipo como se fosse o meu perfil. Vou procurar aqui dentro pela opção de configurações e privacidade, venho até configurações e logo em seguida aqui dentro vou procurar pela função que vai ter de registro de atividade. Seleciono essa configuração, após isso vou estar rolando essas funções até encontrar as ações registradas e outras atividades. Você seleciona essa opção e aqui dentro vai ter algumas funções e entre elas vai ter histórico de pesquisas. Você seleciona e já vai estar mostrando, já vai estar aqui para você ver toda aquela história de pesquisas realizada dentro do Facebook. Então é a configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone. Jotecfone.